Já tá na digital Dona Maria, e Dona Maria, em sua homenagem, em sua homenagem, a caravana digital da TV Difusora esteve na Cidade Olímpica. Parabéns Cidade Olímpica, tá todo mundo saindo do analógico e indo para o digital. O sinal vai pro ar quando? Dia 28 de março acabou o sinal analógico, tá bom? E você ainda tem o 147 para fazer o seu agendamento, o 147. Vem de lá, meu mascote da Cega Digital, e Cidade Olímpica, e Maranhão, antene-se, saia do analógico e vá pro digital. Confira aí, vamos lá. É muito fácil ter um kit digital. Acesse o site e seja digital.com.br É só ligar o 147, eu disse 147, fique ligado e seja digital. Onde estamos nós? Mais uma vez, na Cidade Olímpica. E você sabe que a Cidade Olímpica é considerada uma das polarizações congigente humano mais forte da América Latina. E onde está o Tarcísio Silva, o gerente regional da Cega Digital? Só podia estar na Cidade Olímpica. E pra falar mais uma vez da Cega Digital, o kit digital. Tá na hora de você meter na sua cabeça que sinal analógico já era, até o dia 28. Mas o Tarcísio vai explicar mais uma vez como proceder, quais as cidades que serão beneficiadas, e como você deve fazer pacificar com a sua televisão com o sinal bem hollywoodiano, lindo, cristalino. Tudo bem, Tarcísio? É por aí o caminho pra chegar o sinal nota 10. Tudo bem, Cirilo? Esse é o caminho. Então a gente lembra mais uma vez, menos de um mês pra desligar o sinal analógico. E atenção, a população que está em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, Alcântara, Pacurituba, São Bento, Bacabeira, Rosário e Icatu, fiquem atentos. Nessas 10 cidades, no dia 28 de março, não vai ter mais sinal analógico, só vai ter sinal digital. Quem não preparar a sua TV, não vai mais ver a programação, não vai mais ver o Cirilo. Então você anotou? Deu pra conferir? Agora, para você saber mais detalhes sobre as 10 cidades, você pode fazer duas ações. Explica pra ele, 147 é o site, não é por aí? Exatamente. Então você quer saber se tem direito a receber o kit gratuito? Basta ligar pra gente no 147, lembrando que é uma central que funciona todos os dias, o dia todo. 24 horas. 24 horas, 7 dias por semana. Gratuito. Ou entra no site sejadigital.com.br. Liga pra gente e vê se tem direito. Se tiver, é só agendar pra ir buscar o seu kit completamente gratuito. Quem recebe o kit gratuito ainda pode ganhar prêmios. Olha, presta atenção. A gente tá fazendo sorteios semana, quinzenais, de 2 mil reais. Então quem recebe o kit digital e instala, gera o código na TV. Liga pra gente no 147 pra participar do Instalação Premiada. Venha conosco, não perca tempo, você ainda pode ganhar o prêmio. E se você já tem sua TV preparada, mas tem direito a receber o kit gratuito, também agende, receba. Tem muita gente que você conhece que pode estar precisando e você pode doar. Doe pra uma pessoa idosa, pra um vizinho, pra um parente, pra uma instituição de caridade. Mas não perca essa oportunidade. Exerça seu direito, seja digital. Olha quem tá ao meu lado aqui. O Wellington Batalha. Ele é líder comunitário aqui da Cidade Olímpica. E vai nos ajudar numa façanha legal. Você vai ver o que vai acontecer. É emocionante, é surpresa. Mas primeiramente, nós queremos saber. Wellington, você sabe desse processo da Dota Sega Digital? Que quer que todo mundo fique com um sinal digital lindo, bonito, maravilhoso. Que esforço você tá fazendo como litro comunitário para que essas pessoas possam realmente saber que tem que ter um sinal digital até o dia 28? Que esforço você tá fazendo? Nós estamos conscientizando as pessoas, as famílias, a ligar pra 147, a entrar no site do Seja Digital pra que eles possam ter sua antena digital, pra que não possa ser desligado o sinal e eles ficarem sem a televisão. Então nós estamos fazendo isso na Cidade Olímpica, Zé Reinaldo Tavares e bairros vizinhos, conscientizando todas as pessoas em fazer o seu cadastro pelo Seja Digital. Agora veja bem, nós estamos fazendo uma peregrinação em vários bairros da cidade de São Luís e fazendo a entrega de um kit. E esse vai ser um dos kits que nós vamos entregar do programa Zé Cirilo da TV, da TV Difusora. Então parece que tem uma senhora que você a conhece. Como é a vida dessa senhora que vai ser a beneficiada? Como é o nome dela? Como é que ela vive? Com quem ela vive? O que realmente ela está necessitando pra ficar assistindo o programa do Zé Cirilo com aquela telinha linda, bem brilhante? Ela é uma senhora de 83 anos, dona Maria Soares, mais conhecida como custódia, moradora do residencial Zé Reinaldo Tavares, da Rua 1, né? E a gente vai fazer essa surpresa por ela se encontrar com a televisão parada por conta de não ter a antena digital. Então, eu acho que deu pra entender. Seja Digital, 147, agende-se. Tá na hora de você viver num outro mundo. Tá na hora de você viver num mundo lindo, bonito, vendo na televisão a programação, os programas que você gosta no seu coração. E você, principalmente, que é idoso, que é idosa, que vive mais em casa e tem um direito de viver, tem que ter uma televisão, porque entretenimento e lazer é uma felicidade legal no seu coração. Seja Digital! Olá! Voltei a me encontrar aqui com o meu amigo Batalha, líder comunitário. Estamos aqui na Rua 1, no residencial José Reinaldo Tavares. E o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma surpresa pra dona Maria Soares, que é instalar um kit da TV digital pra ela. O kit? O kit. É. E o Jaco já tá aqui pra instalar. Com certeza. Tô adentrando aqui a casa com o Batalha, viu? Eu tô adentrando a casa com o Batalha, eu vou abrir, deixa eu bater aqui. Ou de casa, ou de casa, ou de casa, ou de casa, ou de casa. Estamos chegando aqui na casa de dona Maria Soares, mas eu encontrei aqui... Você é o que, da dona Maria Soares? Neta. Dá uma olhadinha ali pra câmera. Quanto ano você tem? 14. Eu vou dizer mais uma vez pra vocês porque que o sinal analógico tem que ir embora pra entrar o digital. Por exemplo, aqui na casa da dona Maria Soares, a Nelciane, a netinha dela, tá aqui. Quer ver? Preste bem atenção. Liga a TV, Nelciane. Liga a TV, ó. Ela tá ligando a TV. Ligou a TV? Liga a TV. Liga a TV, ó. E a TV me parece que ela não funciona, a TV, ó. Ó. A TV não funciona. Você tá vendo aí como não funciona a TV? Então, você tem que ter a certeza de que o sinal que você tem não vale nada, não funciona. Então, nós vamos ter que mudar o seu sinal de analógico pra digital. Aí você vai ver toda a programação da Difusora, vai assistir o nosso programa e vai ficar mais feliz. Não é legal, minha amiga? Não é legal? Sim. Da mesma forma que nós fizemos a entrega num bairro aqui em São Luís, já estamos aqui na Cidade Olímpica de novo. Olha o kit aqui, ó. E o que vou dar? O programa Zé Serilo na TV. Não é não? Mais um presentinho legal. E eu vou entregar aqui pro nosso técnico, o nosso querido Jackson, que nos acompanha para fazer a felicidade das pessoas. Mais uma senhora feliz, mais um ser humano feliz, acima de tudo pessoas que têm pouca renda, pessoas que, na verdade, Jackson, precisam ter um lazer. Eu acho que é bom você, como técnico, ter a certeza de que, na verdade, nós vamos fazer uma bondade, dizemos assim, a essas pessoas, para que elas continuem felizes dentro do seu lar. É bom para você isso aí, né, Jacques? Com certeza. A gente está com mais esse projeto aqui novamente, fazer aqui a instalação do kit, onde a pessoa vai poder estar assistindo aqui a sua programação diário, assistindo o programa também do Zé Serilo na Difusora. Enjoada não, dona Maria Soares. Olha aí, dona Maria Soares, chega aqui, venha cá, deite aqui no meu ombro, deite. Venha para cá. Vamos caminhar para perto da sua televisão? Vamos caminhar? Fique aqui pertinho da televisão. Olhe para a sua televisão. Olhe para a sua televisão aí, ó. A sua televisão funcionava assim, não? Estava com problema? Estava. Hein? Estava. Não estava assistindo a Difusora, não, né? Não. Nem o programa do Zé Serilo não estava assistindo, né? Não. Não? Não. Agora, veja bem, ó. Nós trouxemos aqui, esse técnico, que instalou para a senhora um kit, um kit que nós estamos entregando para você, o programa do Zé Serilo. E a senhora vai ver a sua televisão funcionar. Quer ver agora funcionar? Quer. Quer ver a imagem? Quero. Atenção. Ah, tá. Opa, Difusora aí. Tá vendo aí a imagem da Difusora? Tá vendo aí? Não tá legal? Tá. Hein? Olha aí, ó. Isso daí, nós temos a programação do SBT. E temos, acima de tudo, uma programação legal. E daqui a pouquinho, você vai assistir o programa do Zé Serilo, a partir das 13 horas, uma da tarde, tá bom? Tá. Mas gostou, gostou? Ok. A sua imagem era desse jeito aí, não? Não. Nunca foi? Não. Hein? Olha a filha da dona Maria Soares, como é seu nome? Raimunda da Silva Vieira. E Raimunda, vocês assistiam TV na casa do vizinho, andavam pela rua aí de noite para assistir a programação do SBT, o programa do Zé Serilo. Agora você acho que melhorou bastante, não foi? Ah, melhorou, graças a Deus. Tá legal agora? Você também, tá? Tá legal? Tá legal. Tá feliz mesmo? Feliz, muito bem com vocês, com Deus e vocês. Que bom, dá um abraço aí bem forte, que legal. Olha o recado que o Zé Serilo vai passar para você. Essa imagem digital linda aqui, que nós estamos aqui mostrando a casa da dona Maria Soares, mesmo que você tenha uma antena parabólica, e se ganhar o kit, entregue a uma outra pessoa para assistir a difusora, assistir o programa do Zé Serilo, numa boa com a imagem desse porte aqui. Não esqueça, agende-se. 147. É a hora de você sair do analógico para o digital. Agora, o prazo já está estipulado. 28 de março, seja digital. Seja digital. Seja digital.